No vídeo de hoje você vai descobrir quais são os 5 suplementos para potencializar os seus treinos de Muay Thai e ainda melhorar a sua recuperação. Eu estou de volta com a nutricionista Agatha Marina, especialista em mudança de composição corporal, ganho de massa magra e emagrecimento. A gente já gravou um vídeo onde ela deu dicas do que você pode comer antes, durante e após o treino. Então no final desse vídeo eu vou deixar recomendado para você assistir, para você não perder nada do que tem por aqui. Meu nome é Sara Gomes e esse é o Ciência do Ring. Então eu vou perguntar aqui para a nossa Nutri, quais são os 5 top suplementos para quem treina Muay Thai, para a gente potencializar esse desempenho na luta? Vamos lá, primeiro. Olha, top 5 suplementos para potencializar o desempenho, dar uma maior energia e também para melhorar a recuperação muscular. Primeiro, suplemento Whey Protein. Para melhorar o desempenho, recuperação muscular e regeneração dos tecidos musculares. Nutri, e qual que é o melhor horário para a pessoa que treina Muay Thai tomar o Whey Protein? Olha, para ter também um aporte proteico, é ideal tomar no período da tarde, pós treino. Então pode tomar até numa janela de duas horas após o treino. Tá, mas e se a pessoa treina de manhã, pode tomar também de manhã, não tem problema? Pode tomar de manhã também. O mais importante é você ter esse aporte proteico durante o dia e o suplemento, como ele é hidrolisado, ele vir mais rapidamente com a absorção da proteína. Ok. E tem algum Whey Protein, assim, que é um pouco melhor? Para a pessoa ter uma ideia, assim, do que que ela, qual Whey Protein ela pode utilizar que vai ser bom para não jogar dinheiro fora, assim, sabe? Um suplemento mais ou menos. Olha, o Whey Protein a gente avalia sempre como que ele está na composição, então vê se ele não tem um adoçante que esteja muito industrializado, então o que que menos sintético seria o stevia, a talmatina, vê também como que está a proporção de proteína por dosagem. Então, geralmente a dosagem são 30 gramas. Nessas 30 gramas tem que ter 80% de proteína. Então aí ter 20 a 25 gramas de proteína. Pelo menos. Se tiver abaixo disso, aí já não você fala, nem compra esse Whey que é ruim. Tá jogando dinheiro fora. Exatamente. E qual é o segundo suplemento que você recomenda, Nutri? O segundo suplemento é a creatina, para melhorar a força e o desempenho durante o exercício. A creatina, qual seria o melhor horário para a pessoa tomar esse suplemento? A creatina não tem um horário específico para tomar, desde que você tome no dia, porque ela tem que ficar saturada no seu corpo. Então aí vai de 3 a 5 gramas por dia. E aí a pessoa pode tomar por quanto tempo essa creatina, por exemplo? A de eterno. Eterno, sem parar. Ela pode sim parar, tá? Por exemplo, abrindo de férias, parei de tomar a creatina. Até para você ver o desempenho do seu corpo. Então você pode parar um mês e depois volta com um fase de saturação, aumento de creatina e depois sua manutenção. Perfeito, Nutri. Então é um suplemento para a pessoa ir tomando, não precisa parar, bem tranquilo. E ainda, a gente tem muitos mitos com relação à creatina, com questão de pedra no rim. Você pode dizer esse seu mito para o pessoal ficar tranquilo, porque tem gente que fica com medo de tomar creatina. Não, para ter medo de tomar creatina, nosso corpo produz a creatina e também através da alimentação a gente consegue. Porém ela tem que estar saturada, ou seja, em excesso no nosso corpo. Porque não é só a massa muscular, a toda parte cognitiva também é utilizada a creatina. Pedra no rim. Bom, se a pessoa não tomar água, ela pode desenvolver uma pedra no rim, né? Então assim, primeira coisa, mantém bem hidratado e não. A creatina não vai desenvolver uma pedra no rim, ela não vai aumentar o seu peso e não vai aumentar a retenção. Ela vai aumentar água na massa magra. Ou seja, vai deixar a massa magra um pouquinho mais inchadinha. Eu só queria fazer um adendo, Loutra. É importante, assim, para quem é lutador, gente, o que ela falou extremamente importante da parte cognitiva, né? Sim. Como você falou. E aí uma das coisas para quem luta é levar muitos socos na cabeça. E aí às vezes a pessoa tem uma compulsão. A longo prazo pode ter uma encefalopatia. Então já tem alguns artigos recomendando o uso da creatina para lutadores como uma forma ali de prevenir, enfim, de você ter um método ali de prevenção. Não que isso vai te dizer assim, não vai ter uma encefalopatia, mas isso eu estou falando para quem compete. Não para você que treina por hobby, tá? E isso vai ser muito bom para o seu cérebro, entende? Então a creatina é maravilhosa. Terceiro suplemento. Terceiro suplemento é a cafeína, gente. Basicamente basicão. A cafeína vai melhorar a concentração durante o treino e te dar mais energia. Com relação à quantidade de cafeína para a pessoa usar no pré-treino, o quanto assim é recomendado para que ela tome e tenha um desempenho ali na luta, tenha mais energia? Vai variar muito da sensibilidade do indivíduo, mas de 100 a 400 microgramas. Tá. Porque tem pessoas que, você usou o termo sensibilidade, que são mais sensíveis. A pessoa tomando um pouquinho de cafeína já está ligada e tem gente que precisa tomar um pouco mais. Sim, exatamente. Tem gente que já tem uma certa tolerância e tem outros que tem que tomar um pouquinho mais porque fica mais agitadão. Tá. E aí a pessoa vai testar ali mais ou menos o quanto que vai funcionar para ela, para testar essa sensibilidade. Exatamente. Com o consumo do café, ela já sabe, né? A pessoa que ela é mais sensível, ela fica muito agitada. Porque se for em excesso, vai ser o efeito ao contrário. Ao invés de dar a tensão, ela vai dar desvio. Então, você não vai ficar nada concentrado e aí já não é tão legal. Entendi. E aí a pessoa toma quanto tempo antes do treino? Meia hora. Meia hora antes do treino já está suficiente. Tomou ali a cafeína, já tem mais energia. É, a tensão, a concentração. E esse efeito assim duraria mais ou menos quanto tempo? A pessoa vai entregar ali uma hora e meia, consegue ter energia para uma hora e meia ou não? Nossa, até duas horas. Até duas horas de treino. Então, um suplemento incrível ali para você que precisa de energia, disposição para o treino. Tem pessoas que têm dificuldade, né? Não tem que ter um pouquinho mais de energia, né? Ah, sim. E aí toma, faz uso da cafeína, pode melhorar, te dar um ânimo. Então, três suplementos, que eu vou dizer aqui no top 5, a gente consegue colocar ele como pré-treino. E aí, para aumentar exatamente essa disposição e energia. Então, a gente falou aqui do terceiro, a gente falou do whey, da creatina, cafeína, toca o quarto. Palatinose. Palatinose. O que é isso, Nutri? Palatinose. Palatinose é um carboidrato de baixa liberação. Ou seja, o seu corpo vai absorver lentamente essa forma de carboidrato. E aí, você vai ter uma duração muito maior durante o treino, tá? Então, você vai ter energia muito mais durante o treino, de duas, três a quatro horas. Então, o modo de usar vai depender muito. Desde 2 gramas a 40 gramas. Então, depende muito do foco da pessoa. Uma pessoa que ela está ali com um peso ok, ela pode consumir 40 gramas de palatinose. E é um treino intenso, né? É um treino intenso. É, duas, duas horas, três horas de treino. Aí, uma pessoa que já não quer usar tanto carboidrato, duas a dez gramas de palatinose. E qual seria o quinto suplemento recomendável? Quinto suplemento, mas não menos importante, a beta-alanina. A beta-alanina, ela vai melhorar a resistência do exercício e reduzir a fadiga, aquela dorzinha que sente logo após o exercício intenso. Ou até três dias depois. A beta-alanina, você toma antes, depois do treino, que horas, tem o horário certo, como que é? A beta-alanina, ela é a mesma pegada da creatina, tá? Então, você tem que tomar no dia. E é interessante... É que é o uso crônico. Isso. Tomar por mais tempo, tem o resultado. Não é igual a café ainda. Tomou o rumo. Não, tem que ir tomando, 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 até o resultado. E aí, a beta-alanina, você pode tomar ela antes do treino, só que nunca de uma vez só. E aí, fracionado. Então, por exemplo, se você fizer ela como pré-treino, toma intra-treino. Antes do treino, meia hora, e durante o seu treino de alta intensidade. Lembrando que a beta-alanina tem um efeito da coceira. Então, você tomou a beta-alanina, por isso tem que ser bem devagarzinho, pra não dar aquela piniqueira nas extremidades do corpo. Mas se dá aquela piniqueira, a pessoa pode ficar tranquila. Normal. Tá infartando, tá acontecendo nada de errado. Normal. E com o tempo, o corpo acostuma. Acostumar e não pinica mais, pra ficar tranquilo. Exato. Inclusive, gente, três suplementos que a gente citou agora, dá pra fazer como pré-treino e intra-treino. Pra ter maior desempenho e melhorar a recuperação desse indivíduo. Que é a cafeína, a beta-alanina e a palatinose. A palatinose é o carboidrato de lenta absorção. Então, você vai ter essa liberação de carboidrato durante o treino, pra ter o pique. A cafeína vai te trazer a tensão. E a beta-alanina melhorar a recuperação do treino. E o whey protein para pós-treino de todos esses que a gente comentou. Sim, o whey protein pra recuperação, melhora do tecido muscular e também pra corte-proteino, que facilita muito, né? Gente, ó, ela comentou da beta-alanina. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A gente já tem um artigo no blog falando só sobre os benefícios da beta-alanina. Tem um artigo também no blog falando só sobre os benefícios da creatina pra quem luta. Então, eu vou deixar aqui no link da descrição pra você ler o artigo completo lá no blog. pra você ficar por dentro de tudo. Pra você melhorar o seu desempenho na luta. Obrigada, Nutri. Imagina, é muito bem. Quero te ver em vários meses aqui no canal. Obrigada, Tara. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Faz a pergunta pra Nutri que ela vai responder vocês. E esse aqui foi mais um Nocaute da Ciência. Eu vou ficando por aqui e pega a recomendação do próximo vídeo que vai aparecer aí pra você nos próximos 5 segundos. E até mais. E até mais.